A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 23 de maio de 2020 no Hipódromo de Cidade de Jardim em São Paulo. Na ocasião serão disputadas 11 provas a partir das 13 horas. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do estúdio Nova República, três vezes campeão da estatística de Cidade de Jardim e um dos principais incentivadores do Turf paulista e brasileiro. Aproveito para mandar um grande abraço ao Dr. Claudio Miragaia pela iniciativa de estar conosco. Primeiro par 1.400 metros grama, para potrancas de 3 anos sem vitória, Ginger Touch, número meia dúzia. Vem de uma boa apresentação, numa prova forte, montaria do Valmir Rocha, eu acredito que abre a reunião. Vou deixar para a segunda, aparelha 2, Trinca de Birigui e Trama de Birigui. Gosto um pouco mais da Trama de Birigui, montaria do Leandro Henrique. Meia dúzia e 2, a minha ordem. Handinger, número 7 e Intensa Bela 8, também com possibilidades. Segundo par 1.200 metros grama, handicap para fêmeas de 5 anos e mais idade com 3 ou mais vitórias. Sabra, número 1, filha do Agnes Gold, estreia vinda do Rio de Janeiro e trazendo boas apresentações de lá, mais que suficiente para brigar pela vitória por aqui. Sabra, número 1, é a minha escolhida. Deixo Java Song, número 4, para a composição da exata 1 e 4. Das demais, Lil Hammer, meia dúzia, do Estúdio Nova República, também com condições de fazer uma boa apresentação por aqui. 1 e 4, diferença meia dúzia. Terceiro par 1.000 metros grama, handicap para produtos de 3 anos e mais idade vencedores. Carreira de difícil prognóstico, vários animais aqui com chance de vitória. Eu optei pela marcação de Icelandic, número 1, do Estúdio JCR. Vem confirmando nas últimas corridas, chegando perto, vou com ele. Deixo para segundo. Aparelho a 8, Wave Red e Up Money. Wave Red e Up Money. Dois animais aí com potencial clássico. A fêmea, montaria do Leandro Henrique, venceu na última ocasião uma prova especial. O Up Money também dispensa maiores comentários. Um animal também com muito talento. 1 e 8. A minha ordem por aqui. Dos demais, voando, sorrindo. 5, animal que chegou a atuar na primeira turma de velocistas da Gávea. Está numa enturmação aqui que também pode, caso relembre esses momentos gloriosos, brigar pelas primeiras colocações também. 1 e 8. Cuidado aí com o número 5. Quarto páreo. 1.500 metros grama. Claim em categoria C2A. Para produtos de 3 anos e mais idade até uma vitória. 5 anos e mais idade até duas conquistas. Kosovo. Número 8. Filho do Amigoni. Já teve dias melhores, é verdade, mas atuou em turmas bem mais fortes do que esta. Considero que nesta enturmação ele vai brigar pela vitória. Vou com ele deixando Doce Stripes. Número 3. Veloz. Filho do No Emotions. Para a composição da exata 8 e 3. Eu considero a dupla melhor que qualquer uma das pontas. 8 e 3 fica sendo a minha ordem. Aparelha 1. Justin Action. E Tempo de Fortuna. Eu deixo aí para complemento de Trifeta. Possibilidades ainda eu vejo no Mico Preto. Número 7. 8 e 3. Diferenças 1 e 7. Quinto par. 1.400 metros grama. Para produtos de 4 anos e mais idade até uma vitória. 5 anos e mais idade até duas conquistas. Pfeiffer. Meia dúzia do Estúdio Meier. Vai ser a minha escolhida. Mesmo entre os machos. Pela sua regularidade. Ela está sempre brigando pela vitória. Sempre dando impressão. Vou com ela. Deixo o Luck do Iguaçu. Número 2. Para a composição da exata meia dúzia 2. O Luck do Iguaçu venceu uma bela corrida na última. Corria longe. Atropelou no fim. E garantiu a vitória. Meia dúzia 2. Cuidado aí com o Make No Mistake. Número 5 do Estúdio X a Peak. Também com muitas condições de vencer. Meia dúzia 2. Diferença número 5. Sexto par. 1. Mil e 500 metros. Grama handicap. Para produtos de 3 anos e mais idade. Vencedores. Carreira belíssima. Vários animais aqui. Com condições de vitória. Joe Hayley. Número 7. Pelo momento atual que ele vive. Vai ser o meu indicado. Vem aí numa regularidade constante. Vou com ele. O Gargalo 8 atropela forte, esse é o principal rival A diferença de peso entre os dois, o Joe Halo tá dando 2kg pro Gargalo, pode influenciar no fim 7 e 8 Cuidado aí com o Tarsilho, número 9, Pôtro, filho do Tiger Heart, já mostrou potencial Memory of Love, pensionista de Lucas Quintana aí na condução do Leandro Henrique, também é perigoso 7 e 8, diferenças 9 e meia dúzia 7º páreo, 1.200 metros grama, claim em categoria C4, pra produtos de 4 anos e mais idade vencedores Bacomandos, meia dúzia, vai muito bem no gramado, venceu uma série de corridas no hipódromo da Gávea Vem pra este páreo e confirmada a pista de grama, vai dar muito trabalho pra ser derrotado Lampião, número 11, filho do Dubai Dust, também merece muita atenção Animal com potencial clássico, inclusive Meia dúzia e 11, a minha ordem Xaxaxi Xoxu, número 10 Defensor aí do estúdio JCR Como o melhor terceiro nome da carreira Melhor opção aí pra você colocar na sua trifeta Meia dúzia e 11 Xaxaxi Xoxu 10 Como um terceiro nome por aqui Meia dúzia e 11, diferença o 10 Oitavo páreo, 2.400 metros grama, pra produtos de 3 anos e mais idade Prova especial, Klaxon 2020 Avião Surenho 5, do Neverending Studio Venceu uma belíssima corrida na última Revivendo em seus melhores momentos Tem tudo aí pra brilhar novamente Vou com ele Respeito Rasgado de Birigui, número 11 Outro animal que venceu e deixou ótima impressão no seu compromisso mais recente 5 e 11, a minha ordem Aparelha, meia dúzia Noblesse U Inhoquim Fica sendo aí os meus indicados aí pra compor a trifeta do páreo 5 e 11, diferença o meia dúzia Nona prova, mil metros grama, pra produtos de 3 anos e mais idade até 2 vitórias 5 anos até 3 conquistas 6 anos e mais idade até 4 vitórias Nantuke, número 7 Filho do Tiger Heart Em mãe, setembro chove Vai ser o meu escolhido por aqui Animal que na última participou inclusive de prova clássica Vou com ele Respeito muito Ulrich Half, número 3 Caiu de distância Foi aí pra os mil metros Ele que vinha bem aí em distâncias maiores Animal veloz e valente Olho vivo nele 7 e 3, a minha ordem aqui Agora, Noe José, número 4 Eltruhan, número 11 Até mesmo lá embaixo, Hard Fast, 14 Também podem surpreender 7 e 3 7 e 3, cuidado aí com os demais participantes que eu citei Décimo pari, 1600 metros grama Pra produtos de 3 anos até 1 vitória 4 anos até 2, 5 até 3, 6 anos e mais idade até 4 conquistas Bartolomeu 12 Da Coldelaria Colasso Venceu uma carreira belíssima na última Já tinha antes disso um segundo lugar Muito bom Eu considero força por aqui Respeito muito Turkish, número 5 Estreante vem pronto aí do hipódromo da Gávea 12 e 5 A minha ordem O sempre perigoso Set Stone, número 8 Também merece ser considerado Possibilidades ainda eu vejo Neste animal Emix Wild, número 4 Que vai na condução do Leandro Henrique 12 e 5 Diferenças 8 e 4 Pra fechar a reunião Décimo primeiro pari O prova especial Alberto Marchione 2020 Pra fêmeas de 3 anos e mais idade Muito talento na pista Zisca Blade, número 10 Multicampeã Vai ser a minha escolhida Mesmo com aumento da distância Pra 1300 metros E com a sua última vitória Que ela deu susto Quase foi derrotada no fim Vou com ela Acreditando que ela irá se reabilitar E conseguir vencer mais fácil Best Magui, número 62 Voltou bem Num páreo bem mais fraco Vencendo com autoridade É perigosa Vai ser minha escolhida pra segundo 10 e meia dúzia Agora Elis do Jaguari T, número 5 Isolda Cresta Estreante, número 3 Vinda da Gávea Também com muitas possibilidades Por aqui Carreira equilibrada Muito talento Volto a dizer 10 Zisca Blade Meia dúzia Best Magui São as minhas escolhidas Cuidado aí com as demais participantes Que eu citei Neste momento Encerramos as marcações Pra reunião de sábado 23 de maio de 2020 No hipódromo de Cidade de Ardim Lembrando que esse vídeo Foi um oferecimento do Estúdio Nova República Três vezes campeão da estatística De Cidade de Ardim Um dos principais incentivadores Do Turf Paulista e Brasileiro Agradeço a você Por ter acompanhado esse vídeo até aqui E ao mesmo tempo Convido a seguir nos prestigiando No turfonline.com Turfonline.com.br E também nas nossas plataformas Facebook.com.br Turfonline Youtube.com.br Turfonline1 Inscreva-se no nosso canal É muito importante Que você se inscreva No youtube.com.br Turfonline1 Temos aí no instagram.com.br Turfonline1 também A todos Muito obrigado Muito boa sorte E até a próxima E até a próxima